O governo nipónico deu luz verde para que a TEPCO receba uma ajuda de cerca de 8 milhões de euros, um montante que vai servir para pagar as imunizações às vítimas do acidente nuclear de Fukushima. O apoio vai permitir que a operadora da central comece a pagar as imunizações no primário trimestre de 2012. A TEPCO e o Executivo continuam debaixo de fogo. O ministro responsável pela questão nuclear considera que a comunidade internacional olha para o governo com ceticismo, mas garante que o Executivo está a fazer tudo para minimizar os danos. O apoio aprovado pelo Executivo vai ser atribuído à TEPCO através de títulos governamentais sem juros, compostos por fundos públicos e por contribuições de outras elétricas regionais que operam centrais nucleares nipónicas. O plano está a ser criticado no Japão. Muitos consideram que não faz sentido resgatar um grupo privado com recurso ao erário público.